Produtos que têm tido lançado hoje no mercado têm tido um efeito colateral ao consumidor que não nos parece ser bom. Então a gente, como uma empresa, como eu falei no momento ali, Júnior, a gente quer uma relação com o consumidor de longo prazo. Um dos pilares da Haribo, valores da Haribo, é chamado confiança. Isso vem da cultura alemã da Haribo, de confiança. E a gente quer a confiança do consumidor. Na hora que ele abre um produto da Haribo, ele tem que ter a confiança que tem um produto de alta qualidade, um produto que vai entregar sabor, papapá, papapá, e também não ter nenhum efeito colateral negativo ou indesejável. Então a gente tem estudado muito, é uma grande tendência. A gente tem ido para outras plataformas, por exemplo, desenvolvido produto vegano, que é um produto que tem crescido globalmente, Inglaterra, para a Alemanha, e aqui no Brasil, aqui no Brasil nós temos uma pesquisa que começa a identificar que 14% da população brasileira ou é vegana ou ela já tem uma, vamos chamar assim, 14%, 14%, 14%, e crescendo.